Oi galera, eu vou dar aí algumas dicas de como eu formei aqui minha pastagem E quem já acompanha no canal sabe, eu já gravei uns 3 vídeos Explicando a minha dificuldade e partes da minha evolução Certo? Então, o primeiro passo que eu realizei aqui, nessa parte aqui Foi trazer algumas mudas de capim e algumas variedades Dentre uma delas está, aqui chamamos de Orocroa, eu não sei o nome científico, certo? Aqui chamamos assim, trusco também, gripão, já adubado, certo? Olha ele aqui, entendeu? Aqui chamamos assim também, eu não sei o nome científico E, enfim, uma área dessa aqui, ó Está aparecendo na câmera aí agora Isso aqui trouxe praticamente, acho que se não me engano, de 8 a 10 mudas desse capim E coloquei aí, certo? E aí pronto, o outro detalhe que eu foquei aqui foi em fazer adubação Naquela ali mesmo eu já joguei super simples Já joguei calcário E ali pra frente também Aqui também, galera, temos aqui também Adubo de suínos Esterco de suínos, certo? Você pode observar aqui, galera, dessas maloquinhas aqui, ó Aqui Aqui Ali E lá onde eu passei lá agora Mostrei aquele pé de gripão Também foi Esterco de suína Então, galera Outra outra Que a gente fez Anos atrás Que não tinha mais sementes que dar certo A gente examinou Trá a semente desse capim nessa parte inteira E entramos Com herbicida Pra poder Combater As ervas da aninha Enfim, galera O resultado Hoje está aí Sucesso, certo? Então Hoje eu tenho aqui a autoridade de dizer Que eu tenho um pouco de experiência Em mexer com pastagem Certo? Porque às vezes, galera As pessoas vêm com ideias Eu vou dizer aqui no YouTube Vou dizer aqui na minha vida Aqui na minha experiência de vida Você sabe que no YouTube Geralmente o cara fala E tá fazendo, né? Mas na minha experiência Tem muitas pessoas com muitas ideias Mas que Não tem fundamento algum Porque não conseguiu realizar nada E somente falácias Certo? E aqui eu tô falando E provando Isso aqui, galera É outra área aqui Que também Tem a ver com partes aqui Desse vídeo, certo? Que é o assunto de pastagem Essa área aqui, galera Veja o seguinte Só tinha Ervas da aninha Eu, galera Sempre fui Simpatizado Apaixonado Por trabalhar com 100% De drenagem No meio rural Aqui na minha Propriedade Porque um água Que passa em sua propriedade E vai pro solo Vizinho Vai degradando sua terra Vai criando valeitas E uma série de coisas Então Naquela época Uns três anos atrás Eu abri aqui Uma Vala Pra que a água escorresse toda Pra esse lado aí E aí Como aqui meu vizinho Ele tem essa variedade de capim Certo? Desse aqui Que chamamos de Ourocrua Começou a empastar aí E eu Fui destocando Fui destocando Fui destocando Enfim O resultado hoje é isso aí Esse gripão, galera A gente trouxe de fora também Esse gripão A gente foi praticamente Não vou dizer plantado Esse gripão Nós cortou Nós tínhamos jumento aqui E aí jogava aí pro jumento Enfim Criou esse capim aí E daí agora ele tá se multiplicando Certo? Então Passei minhas dicas aí Pra vocês Você pode seguir, galera Que é sucesso Eu não vou dizer, galera Que o resultado é imediato Não, não é imediato Tudo tem sua dificuldade Como é que eu tive as minhas Porque contado Depois de empastado Aí tudo vai ser fácil Certo? Mas na prática A gente sofreu muito Com aquilo ali Vão Aquilo ali teve muito gasto De mão de obra De herbicida De semente De adubo Mas que, olha Nós tá colhendo o resultado Certo? Então Com essa experiência aqui, galera Hoje Eu pretendo ir lá Pra minha outra propriedade Certo? Que lá faltam algumas coisas Lá falta cercar Lá falta abrir uma barragem Uma surge Que eu quero fazer lá Eu tenho essa intenção Mas que Quando a gente tem, galera Um pouco mais de experiência As coisas vão se tornando Um pouquinho mais fáceis Hoje Eu reconheço Que eu lá Com mais ou menos Um hectare de pastagem Eu vou conseguir pastar Minha propriedade quase toda Com esse método aqui, ó De levando muda E de adubando E Destocando Certo? Então é isso aí, galera Deixa o like Se inscreva no canal Para o Fratalecer aí Que nós vamos motivar A gente trazer muito mais conteúdo Valeu!